No 0x0, com o Edson. No meio pra Birubiru, tava sozinho, a bola passou. Eduardo, ajeitou pra Wilson, mano, pé esquerdo, desviou na trave, Birubiru. Gol do Corinthians, Birubiru. Doze minutos do primeiro tempo. Defesa da portuguesa ficou parada. Primeiro chute na trave. A bola foi desviada no zagueiro, bateu na trave. E na sobra, Birubiru. E tinha mais gente perto dele ainda. Birubiru ficou sozinho, ficou fácil. 1 para o Corinthians, 0 para a portuguesa no Pacaembu. Birubiru. Eduardo. Ataque do Corinthians, trocando passos, Dida. No meio pra Jorginho, deixou atrás pra entrada de Edmar, tá sozinho, bateu, pra fora. Que oportunidade, uma bonita jogada do Jorginho. Apenas escorando de cabeça, ajeitou pra entrada livre do Edmar. Pode sair um contra-ataque aí da Lusa com a esquerdinha. Jogou a bola lá na frente e saiu correndo. Vai indo a portuguesa, a esquerdinha. Olhou pro meio pra ver onde é que tá o Cláudio Adão. Cruzamento pra Cláudio Adão, gol! Perfeito cruzamento de esquerdinha, Cláudio Adão de cabeça. O grande artilheiro Cláudio Adão. 32 minutos do primeiro tempo. Está empatado o jogo no Pacaembu. 1 para o Corinthians, 1 para a portuguesa. A Lusa vem com a esquerdinha. Tocou no meio pra Toninho. Pra a esquerdinha. Portuguesa chegando com perigo. Cruzamento pra Luiz Miller. Toninho. Defendeu Carlos. E a bola saiu. Mas o Dulcírio parece que já tinha paralisado. Toninho. Tentou combinar ali. Machado com o César. Luiz Miller. Esquerdinha. O toque pra entrada de Luiz Miller. Bateu, colocado na trave e voltou a Cláudio Adão, gol! Gol da portuguesa Cláudio Adão. Portuguesa vira o jogo no Pacaembu. Aos 41 minutos. Uma boa trama do ataque da portuguesa. O Toninho lançou o Luiz Miller. Ele chutou, colocado. Bola bateu na trave e voltou nas mãos do Carlos. Mas ele estava assustado. Não pegou o rebote de Cláudio Adão. E faturando o segundo para a portuguesa. Cláudio Adão. 2 a 1. Eduardo. Vai para o meio, tenta combinar com o Jorginho. Levou bem, apareceu Dida. Sozinho. Pode empatar o jogo. Bateu, bateu em Eduardo. Dida. Tirou César. E a bola não entra. Que coisa impressionante. Por três vezes, a bola parecia que tinha o endereço certo das redes de Serginho. Mas acabou não entrando. Bateu o Jorginho. A bola passou por todo mundo. Cláudio Adão. Serviu o Eduardo. Eduardo levantou. Cabeçada. Bateu na zaga. Confusão na trave. Fica com o Toninho. E a portuguesa se salva mais uma vez. Mas o Corinthians força. A cabeçada de Jorginho para fora. É, que perigo agora, hein? Se salvou o Serginho. Fica sentindo aí. Marcação dura do Corinthians. Olha o contra-ataque para a portuguesa aí com o César. Foi a linha de fundo. Saiu o cruzamento. Passou pelo Ica. Esquerdinha está atrás. Levantou. Cláudio Adão. Gol. Gol é o terceiro da portuguesa. O terceiro de Cláudio Adão. Doze minutos e vinte segundos. De novo, cruzamento de esquerdinha. Para quem? Para Cláudio Adão. O artilheiro da Lusa. Portuguesa fez quatro gols em três jogos. Quatro gols do Cláudio Adão. Três a um para a portuguesa. Quando o Corinthians mais pressionava, criando ótimas oportunidades. Olha o lançamento no meio. Eduardo. Mauro Ramos. Edmar brigou. Eduardo. Apareceu o Machado. Birubiru. Atrapalhou. Eduardo. Tocou no meio. Serginho tirou e o esquerdinha completou para fora. Cacau. Dida. Levou bem. Jorginho. Birubiru. Veio por trás o Eduardo. O Dulcídio diz que foi normal. Torcida do Corinthians vai à loucura, né? Cláudio Adão e Marco Antônio. Vai levando o Cláudio Adão. Dentro da área. Atrás. Para a Ica. Bateu. Bateu na zaga. Na sobra. Toninho vai fazer. Gol da portuguesa. Gol da portuguesa. Toninho. Trinta e sete minutos. Não, mas já está anulado o gol. O bandeirinha aí. O Daniel Fernandes. A jogada para se conferir, viu, Rob? Porque para mim a posição do Toninho é legal. Vai chegando a portuguesa. Cruzamento. Para Santos. Dominou. Parou na frente de Dida. Luiz Miller. Para Santos. Português, a tabela dentro da área do Corinthians. Olhou, procurou. Cláudio Adão lançou. Cláudio Adão cabeceou e a bola passou raspando o travessão. Termina o jogo no Pacaembu. Na estreia do Corinthians no campeonato e na estreia de Jorginho, a festa toda...